Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nessa videoaula vou resolver a questão número 20 do soldado da PM do Rio de Janeiro, concurso realizado em 2023. Esse concurso foi anulado e quem fez foi o IBAT. É fundamental em várias ações policiais preservar e isolar o local da ocorrência, visando com isso a concretização de ações policiais de sucesso. Para esses procedimentos, encontram-se previstos no Código de Processo Penal. Artigo 158b. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Aqui ele pulou as etapas, pulou sobre a segunda, que diz o seguinte. Isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local do clima. Numa ocorrência, policial foi solicitado isolamento por meio de fita zebrada, conforme indicado na figura seguinte. Temos aqui um triângulo de medidas 7, que está aqui, 9 e aqui 14. A área interna, a área total interna do triângulo de lado 7, 9 e 14 é de aproximadamente... Ele deu para nós aqui a raiz de 2, a raiz de 3 e a raiz de 5. Ele quer saber a área, né? Eu vou usar aqui a fórmula de Heron. Como é que é a fórmula de Heron? A fórmula de Heron é uma fórmula que usa os lados e o semiperímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Soma aqui esses lados aqui. 14 com mais 7 dá 21 com 9 dá 30. Esse é o perímetro. 30 metros, né? O que é semiperímetro? Semiperímetro é metade disso. Então é 15. A fórmula de Heron é área é igual a raiz quadrada de semiperímetro que multiplica, né? P menos A, o que é A? É uma das medidas. P menos B, o que é B? É a outra medida. P menos C é a terceira medida. Sempre que você vai calcular a área e tem a medida dos lados, eu uso essa fórmula. O mais comum é usar a base vezes a altura dividido por 2. A base eu tenho, 14, mas cadê a altura, né? Se eu não tenho altura, eu não tenho como usar a base vezes a altura dividido por 2. Eu vou usar a fórmula de Heron. Então, ó, área é igual a raiz quadrada. Quem é o semiperímetro? É o 15, né? Semiperímetro é metade do perímetro que multiplica. P menos A. Vou chamar aqui o 15 menos 14, né? É 1. 15 menos 14 é 1. P menos B. O 15 menos 7, né? Vai ser 8. 15 menos 7, 8. E agora o 15 menos 9, que vão ser 6, tá? Então, a área é igual a... Aqui tem a raiz, eu esqueci da raiz aqui, eu vou devolver ela. Devolvendo ela, é a raiz de 15. 15 vezes 1 é 15. 6 vezes 8, 48. Então, 15 vezes 48. Fazendo aqui as contas aqui, eu já fiz aqui anteriormente. Vamos dar 720. Raiz de 720. 720 não tem raiz, eu vou fatorar. Fatorando, né? 720. Vai caber aqui? Acho que não vai caber, não. Vou tirar um pouquinho pra cá. 720. Fatorando. Por 2, 360. Por 2, 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Como eu vou tirar uma raiz quadrada de 720? Raiz quadrada, se eu tenho qualquer número elevado ao quadrado, ele corta e sai da raiz. Aqui eu tenho 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 3 ao quadrado. O 5 não tem quadrado, ele fica na raiz. Então, quem tem quadrado sai da raiz, ele corta, tá? Então, o 2 sai. O segundo 2 também tem quadrado. Ele sai. O terceiro aqui é o 3, né? 3 ao quadrado também corta com a sua raiz. E o 5 fica. Multiplicando aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes a raiz de 5. Quem é a raiz de 5, segundo o enunciado? Então, é 12, não é 15, é 12. A raiz de 5 é 2,2. Você vai multiplicar 12 vezes 2,2. E você vai encontrar, deixa eu ver aqui, né? 12 vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Somei aqui. 4, 6, 2. Tem duas casas. 2,64. 2,2. É isso mesmo, tá? 2 vezes 2,4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2,4. 2 vezes 1, 2. Somando 4, 6, 2. 2,6. Aqui não tem nenhum 2,6. Será que eu errei na conta? 12 vezes... Ah, não. Errei. Errei na vírgula, né? Não são duas casas. Casas é só aqui, ó. Então, é uma casa. É 26,4. Letra B. Espero que é o gabarito, né? Espero que você tenha entendido, né? E esses vacilos aí que a gente... Que você obtém, tem aí nas suas contas, né? A gente também tem aqui. E aqui, nem pra eu olhar que todas as contas eram acima de 20, não era 2, né? E perdoe, hein? Fica com Deus, queridos. E até a próxima, hein? E aí, tem aí... E aí, tem aí... E aí, tem aí...